Você que vai construir ou reformar, procure o selo do Obra Prima Club, nas melhores lojas do ramo. Ele é a garantia de qualidade em produtos e serviços testados e aprovados pelos melhores arquitetos, decoradores e engenheiros da região. São mais de 15 lojas de segmentos diferentes que em conjunto oferecem tudo o que você precisa para realizar sua obra com tranquilidade. E o melhor, o selo Obra Prima é sinônimo de bons negócios. Obra Prima Club, o seu clube da construção à decoração. Decidi fazer enfermagem porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas. E foi na ETM que eu consegui aprimorar a minha vocação. Hoje eu procuro dar o meu melhor a cada paciente. Posso dizer que estou realizada profissionalmente e feliz. Na Ranner nos preocupamos com o bem-estar de cada aluno. Por isso investimos em atendimento e qualidade. Trazendo tendências e novidades para você. Ranner Mogi Ranner Mogi Oi, meu nome é Thelma Tonoli, eu sou arquiteta. Eu e meu marido, Maurício Cabral, temos um escritório de arquitetura, decoração e paisagismo. Estamos no mercado há 25 anos, trabalhando juntos. Desenvolvemos projetos comerciais, residenciais, em Mogi, região, litoral e interior também. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer a Feira Casa Brasil em Bento Gonçalves, a convite da Viviane e da Eviva. E foi um presente que agregou muitos conhecimentos. Foi um convite para mim, para a Gerlena e para a Marina, nós três fomos. E tivemos a oportunidade de conhecer os maiores designers do Brasil e internacional também. As novidades em móveis e planejados também. E a Eviva estava lá com um stand maravilhoso. Na Casa Brasil, foi uma feira muito legal de se conhecer. Que é a maior feira da América Latina, onde as melhores marcas de planejados, de móveis, estavam presentes. Inclusive, tinha um lado do design, de mostrar os novos talentos, com peças maravilhosas, expostas. E eu pude conferir. E agregou muito conhecimento no meu trabalho. E aí, a Eviva esteve presente nessa feira Casa Brasil. E o stand estava maravilhoso. A arquitetura do stand foi utilizado madeira. Ele estava todo com madeira e peças, utensílios de cozinha, pintados em branco. O que valorizou muito mais os produtos Eviva. Sem perder o design de toda a arquitetura do stand. A Eviva, em 2014, estará lançando produtos muito interessantes. Lá eu pude conferir. É uma tendência agora em aço inox. Ela vai ser a primeira loja de planejados, a primeira fábrica, que irá produzir as bancadas, os tamponamentos, gavetas em aço inox. Então, os gourmets vão adorar. Está um design muito interessante. E tem as tendências das cores, cores cítricas, verde, laranja, os tons neutros também. E o azul, que está também entrando como uma outra opção para quem gosta do preto, do escuro. Um azul noturno muito legal. E a Viviane, em Mogi das Cruzes, ela vai estar trazendo esse showroom com as novidades da Feira Casa Brasil. E a Viviane, em Mogi das Cruzes, ela vai estar trazendo esse showroom com as novidades da Feira Casa Brasil. E a Viviane, em Mogi das Cruzes, ela vai estar trazendo esse showroom com as novidades da Feira Casa Brasil. E a Viviane, em Mogi das Cruzes, ela vai estar trazendo esse showroom com as novidades da Feira Casa Brasil. A Viviane, em Mogi das Cruzes, ela vai estar trazendo esse showroom com as novidades da Feira Casa Brasil. E a Viviane, em Mogi das Cruzes, ela vai estar trazendo esse showroom com as novidades da Feira Casa Brasil.